Muitas vezes as pessoas acham que elas vão precisar aprender um monte de sons completamente diferentes e novos. Quando, na verdade, o que você precisa é primeiro entender a musicalidade da língua francesa. Então, a nossa aula de hoje é sobre como funcionam os sons da língua francesa. Porque eu sei que isso é uma das coisas que mais assustam as pessoas quando elas começam a aprender a língua francesa. Agora, isso não precisa te assustar, porque com o método correto, com o método que te guia passo a passo de forma ativa, você vai perceber que a partir do momento em que você se abre a sonoridade da língua francesa, se torna muito mais fácil. E eu vou contar aqui uma coisa muito legal que o Theo faz. O Theo percebeu a sonoridade da língua francesa. Então, outro dia ele estava falando para o Paulo, que é o pai dele, meu marido. Ele estava falando, moto em francês é? Como que é? Motô. Motô. Exatamente. Motô em francês é motô. Como que o Theo sabe disso? Porque ele percebeu a sonoridade, a diferença entre o som da língua portuguesa e o som do francês. Ele percebeu que em francês, em geral, a gente joga a sílaba final para cima. A gente fala motô. Como que chama mamãe em português? Mamãe. É. Ah, isso é em francês. É mamão. 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 Então vai dar aula comigo, gente. Mas o nome da mamãe, qual que é? Elisa? É. E em francês, como que é? Você sabe? Sabe? É de baú. Ah, isso vai virar geladeira. Então, por exemplo, se fosse o meu nome, isso foi uma das coisas que a gente conversou na aula de ontem. Se fosse o meu nome, né? O meu nome é Elisa em português. E em francês a gente faz o A forte. Então fica Elisa. Elisa vira Elisa. Bom, então essa é uma primeira característica quando a gente fala de sons da língua francesa. É a musicalidade. Qual costuma ser a sílaba forte? Quais são as sílabas ou os sons que a gente acaba comendo na palavra? Muitas vezes as pessoas acham que elas vão precisar aprender um monte de sons completamente diferentes e novos. Quando, na verdade, o que você precisa é primeiro entender a musicalidade da língua francesa. Então, o primeiro ponto é perceber o que o Theo já percebeu. Moto em francês? Moto. Moto. Por exemplo, Elisa em francês? Elisa. E por aí vai. Então é essa musicalidade que em geral sobe pra cima. Algumas palavras ou alguns nomes de pessoas que terminam com E, a gente come o final. Então, por exemplo, Lucinette em português. Lucinette. A gente vai terminar o som no T em francês. Aí depois disso, aí sim a gente parte pra precisar entender quais são os sons que são diferentes entre o francês e o português. E aí, não precisa se afligir. Porque não são todos os sons que você vai ter que aprender alguma coisa completamente nova. Alguns sons característicos que vão marcar de fato também essa sonoridade da língua francesa é que você vai aprender a posicionar. Alguns sons característicos diferentes entre o francês e o português. O R, o E, o U. São três sons que se a gente começar por esses três, a gente já começa a entender esse universo da língua francesa. Seja você que não fala nada de francês, nada, 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 nenhuma palavra. Ou você que começou a falar, mas que tem dificuldade na pronúncia. Então, vamos lá. O som do R, qual que é a grande diferença? É a posição, é onde a gente vai fazer vibrar o som. Então, em português, a gente pode ter três tipos de R diferentes. Tem gente que vai falar porta, tem gente que vai falar porta, tem gente que vai falar porta. Então, são três R diferentes, só em um tipo de lugar, né, de posição em português. Em francês, a gente vai jogar esse R ainda mais pra trás. E a gente vai fazer um R mais arranhado. Só que você não precisa, eu não gosto muito de falar R arranhado, porque parece que você vai ter que arranhar a garganta. E às vezes tem gente que fica com trauma da língua francesa porque sente que machuca. Mas a primeira coisa que eu tenho pra te dizer é que se tiver doendo, é que tá errado. Se doer, tá errado. Você precisa encontrar uma forma de produzir esse som que não doa. Porque o som do R, Rá, por exemplo, Rá, Rú, Rú, Rú. Rú, por exemplo, significa rua. Então, esse R, os franceses não vão fazer com muita força, de forma que vibra muito e que machuca. Eles vão fazer passando mais ar. Aliás, o ar em francês é muito usado no meio das palavras. Então, primeira coisa é o R. Eu não quero que você encasquete, que você precisa fazer o R arranhado. Eu quero mais é que você imagina que é um ar. E aí você pode começar brincando com palavras que tem o R em português e falar como se você tivesse um sotaque francês. Você pode lembrar de uma pessoa. Você pode pegar palavras em português que tem o R. Pode ser porta, porteira, portão, por exemplo. E aí você vai arranhar um pouquinho mais. Mas ao invés de pensar em arranhar, você vai pensar em colocar mais ar. Porta, porteira, portão. E um pouquinho mais de ar ainda. Porta, porteira, portão. Ou você pode imaginar que você está com alguma coisa engasgada aqui na garganta. E que você quer soltar fazendo o som do R. Porta, porteira, portão. Porta, porta. E como que é porta em francês? La porte, 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 tá? Então, ponto importante de você perceber é não é arranhadão de uma forma que te machuque. É colocando mais ar e um pouco mais de intensidade com ar. Ah, esse exemplo é um bom exemplo. Em português a palavra carro. Agora, imagina que você vai forçar um pouco mais esse R. E vai falar carro. Carro. Né? Dando uma arranhada a mais. Como se você quisesse tirar alguma coisa. Uma casquinha de pipoca presa na garganta. Então, usando isso, você consegue entender que não é para machucar. Mas é intensificar um pouquinho mais o R que você já faz naturalmente em português. A segunda letra que a gente vai ver hoje é a letra U. Que em português eu tenho que fazer o biquinho. O famoso biquinho do português. Às vezes as pessoas acham que tem que fazer biquinho em tudo. Mas não é biquinho em tudo. É U. 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 Então, como que você vai fazer isso? A grande coisa da letra U em francês. É que você vai ter que passar de uma abertura de boca diferente para um biquinho. E isso é uma coisa que é muito diferente entre o francês e o português. Em português a gente não passa de um extremo ao outro tão rapidamente. Aqui estão mandando o nome Hugo. Em francês seria Hugo. 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 Nesta palavra eu praticamente não mexo a minha boca. Hugo. 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 Mas eu preciso fazer o biquinho mais pontiagudo um pouco do que em português. Em português seria Hugo. 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 E o que eu quero que você pense é que a posição da sua língua vai ser importante também para produzir esse som. É como se você estivesse assoviando um pouquinho. U. 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 Então, você vai fazer esse biquinho e vai posicionar a sua língua quase como se fosse um assovio. Então, você vai fazer esse biquinho de assovio. U. 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 Cuidado, porque tem muita gente que fica falando I ao invés de falar U. U. Quando você percebe a musicalidade da língua francesa. U. Primeira coisa que a gente viu hoje. U. 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 E é sem tensão, mas com mais ar e um pouco mais vibrado do que em português. Quando você percebe como faz o U do francês, que é esse U de biquinho. E por último, último detalhe, quando você percebe que o E do francês tem vários sons diferentes, dependendo do que ele acompanha ou do acento que ele tem. Você já tá mais do que meio caminho andado na pronúncia da língua francesa. Como fala buff. Então, esse é um dos sons que a letra E pode ter. A letra E, ela pode ter o som de ã, que é o som puro dela, quando ela não tem acento nem nada. ã. Eu já vou explicar como é que você faz. Ela pode ter o som de ã, como em português. Ela pode ter o som de É. E ela pode ter o som de ã. A gente tem quatro possibilidades. ã. Dessas quatro possibilidades, as duas do meio, vou repetir, mas essas duas do meio existem em português, que é ã e É. Agora, vamos ficar com as duas que são diferentes. As duas que são diferentes, a gente tem ã, ã, e a gente tem ã, ã. Qual que é a diferença entre elas? Na primeira, ã, que é o E pelado, é o E sem acento, sem nada, é como se eu estivesse fazendo um ã, mas este ã, eu deixo a minha língua encostada nos dentes de baixo. Então, gruda na pontinha da sua língua nos dentes de baixo, você vai ver ã, ã, ã. Se eu tirar a minha língua dessa posição, vai sair ã, ã. Se eu recuar a minha língua. ã, 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 ã. Agora, para passar para o outro som, que é o som da palavra bëf, kër, sër, etc. O que você vai fazer é como se você fosse abrir a boca para fazer um ã ou um ã. ã, mas vai deixar a língua encostada nos dentes de baixo. Bëf, kër. Mais do que só encostada nos dentes de baixo, eu vou abaixar a minha língua. É um som estranho que eu chamo de cara de vômito. Por que cara de vômito? Porque quando você vai vomitar, você tem que baixar a sua língua para o vômito passar. E eu sei que isso pode parecer escatológico no primeiro momento para vocês, mas é essencial que você perceba que você já fez isso na sua vida. Provavelmente você já vomitou alguma vez, infelizmente. Mas você vai fazer ã, ã, cara de vômito, cara de enrojo, ã, ã. E uma coisa importante sobre o ã é você perceber que não é sempre que você vai fazer biquinho. Porque quando você vê a letra O com a letra U acompanhada, isso não tem som de ã com biquinho, mas tem som de ã exatamente igual ao português. Então se você ficar querendo fazer biquinho em tudo, pode ser que você esteja falando coisas erradas, tá bom? Um exercício interessante, inclusive, para vocês melhorarem a pronúncia do francês é de fato esse, de você imaginar como é que diz o seu nome em francês. E quando você consegue pronunciar o seu nome como um francês falaria, você consegue entender esses mecanismos que eu falei hoje. E aí E aí E aí E aí